Bom dia pessoal, hoje é dia 17 de fevereiro de 2017, quero mostrar mais uma orquídea nativa do Rio Grande do Sul. Ela é bem pequenininha, não sei se vocês vão conseguir ver a imagem, né? Ela é bem pequenininha, parece um mosquitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer como vocês consigam ver. Ela é assim, bem pequenininha. Ela é um labelo branco com as pétalas e as sépalas verdes, bem pequenininha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É uma espécie muito bonita, olha os bulbos bem pequenininhos. Atinge o que? 2, 3 centímetros de comprimento. Eu estou cultivando ela apenas no carvão e no esfag. É uma espécie de orquídea muito bonita, bem desenvolvida até. O nome científico dessa espécie é Ornithoflora radicans. Minha vontade de pegar essas orquídeas nativas e fazer a reprodução dela para repovoar as matas aqui na minha região. É uma orquídea até bem bonitinha, só que é muito difícil ser encontrada. Ela gosta de lugar úmido até, não muito assombreado, nem muito com o sol puro, né? O cultivo dela que eu estou cultivando é só com carvão e esfagro. É apenas isso aí. E ela está se desenvolvendo bem. E esse ano ela floresceu bastante. Ano passado ela deu duas hastes florais e esse ano ela deu sete hastes florais. É uma orquídea muito bonita, bem fácil de ser cultivada. E gostei muito assim dela porque ela é pequenininha, diferente, é bem delicada. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma outra espécie que eu tiver com flor, eu vou mostrar para vocês. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.